A Copa do Mundo, sem dúvidas, é o maior efeito de futebol do planeta. E muitos jogadores da NBA estão ligados nela. Alguns por serem grandes fãs do esporte e outros por serem amigos de craques do futebol. E temos alguns caras que até torcem para times brasileiros. E hoje vamos te mostrar quem são os principais jogadores da NBA ligados na Copa do Mundo. Salve manos e minas do basco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Apesar do futebol não ser um esporte muito popular nos Estados Unidos, alguns jogadores já pensaram em trilhar uma carreira nos gramados ao invés da quadra de basquete. Mas claramente a paixão pelo esporte continua. E alguns são tão fãs do esporte que até torcem para algum time, inclusive para clubes brasileiros. Assim como temos aqueles que só torcer não basta, pois também são donos de grandes times. E com certeza estarão de olho na Copa do Mundo. E o lugar que une futebol com basquete é na Centaurum. Pois lá você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, desde artigos e acessórios do seu time do coração. E para fazer aquele golaço na hora das compras, basta usar o nosso cupom BASCADEVILA, que vai te dar 10% de desconto em qualquer produto entregue pela própria Centaurum no site. E depois de uma dica dessa, já deixa o like aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais fatos e curiosidades da NBA. Agora sim, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora para o vídeo. Steph Curry, o parça do Neymar. O ácido do gol da State Warriors, desde pequeno, foi muito ligado ao basquete por conta do seu pai, que era um ex-jogador da NBA. E mesmo revelando que não torce para nenhum time específico de futebol, ele é um grande amigo do Neymar, onde até já foi vê-lo jogar, ganhando uma camisa do craque brasileiro. Outro jogador que é parça do menino Ney, é o Jimmy Butler, e que já foi visto em jogos da NBA, usando a camisa do Santos. Assim como já tietou outra lenda do futebol brasileiro, ao pedir uma foto com o Ronaldinho Gaúcho. Mas não apenas o Jimmy Butler, que é fã do bruxo. Pois vários jogadores, quando o vêem em seus rolês aleatórios, fazem questão de cumprimentá-lo. Como é o caso do James Harden, Yannis Antetokombo, Clay Thompson, entre outras estrelas. Onde até mesmo o Lebron James o respeita. Lebron James, inclusive, é um grande fã de futebol, e torce para o clube inglês Liverpool. Tanto que em 2011, quando o Reds estava em baixa, o Ala cumpriu ações do time, se tornando um dos donos. Assim como em 2014, após ganhar um título de campeão com o Miami Heat, ele viajou com o pivô brasileiro Anderson Varejão, para ver a Copa do Mundo. Então, com certeza, esses caras ficarão de olho no maior evento de futebol do mundo. E talvez até torçam para o Brasil. Tom Bryant jogando futebol. Antes mesmo de se apaixonar pelo basquete, o astro do Lakers tinha como primeiro amor o futebol. Tanto que jogou em sua infância, quando morava na Itália. Mas foi a bola laranja que falou mais alto em seu coração. Mas isso aí não o afastou do seu romance de juventude. Pois sempre era visto batendo uma bolinha nos treinos. E sempre que podia, ia aos jogos, conhecer os jogadores, como fez com o Neymar. E ainda tirava uma resenha com os boleiros. Mas o Kobe também tinha um ídolo no futebol. Tanto que ele revelou que usava a camisa 10 na seleção dos Estados Unidos em homenagem ao bruxo. Assim como já assumiu que ficou vidrado na Copa do Mundo de 2018. Outra estrela da bola laranja que também jogou futebol em sua infância é o Luka Dunk. Que fez o seu nome na Europa jogando pelo Real Madrid. E o curioso é que desde criança ele também era torcedor do time merengue. Mas ao contrário do Kobe, o jovem tesouro mostrou que não é tão habilidoso assim. Joel Embiid, o da resenha. O bivô camaronês é conhecido por ser um dos mais carismáticos e debochados da liga. E mesmo que na sua infância o seu primeiro amor tenha sido o vôlei. Ele teve outro laço romântico que trouxe ao esporte. E é a sua namorada brasileira. E a partir da influência dela junto com o seu pai. Ele começou a assistir e a gostar de futebol. Torcendo para o Flamengo. Mas ele também é fã do gigante europeu Real Madrid. E ele também não é do time que só gosta de assistir. Pois várias vezes já foi visto fazendo embaixadinhas. Mostrando que também leva jeito. Certamente nessa Copa, o astro do Filadélfia irá torcer pela seleção de camarões. Mas não irá me surpreender se o vermos torcendo para a nossa seleção também. E outro estrangeiro que é amigo do Neymar, assim como do Mbappé, é o Yannis Antetokounmpo. Inclusive, eles já foram assistir o jogo do grego em uma partida da NBA Global que rolou em Paris. Apesar da moral que os seus amigos deram, ele não torce para o time francês. E sim para o clube da Inglaterra, o Arsenal. E também já mostrou que leva jeito quando o assunto é bater uma bolinha. Michael Jordan, o patrão. A estrela maior do Chicago Bulls, além de ser um dos maiores atletas que o mundo já viu, também se mostrou um empreendedor sagaz. Tendo comprado não apenas uma franquia da NBA, mas patrocinando o Paris Saint-Germain. Inclusive, comemorou em muito a contratação do Lionel Messi. Rasgando elogios ao craque, dizendo que ele é o Jordan do futebol. Mas ele não é o único a se aventurar nesse mundo de amor e negócios. Onde até mesmo o James Harden é proprietário de um clube de futebol. Na verdade, de dois. Pois ao se tornar sócio minoritário do Houston Diamond, consequentemente também se tornou do Houston Dash, que é a equipe feminina de futebol. E talvez esse seu amor pelo esporte aconteceu quando ele ganhou uma camisa 13 do Barça, diretamente das mãos do Ronaldinho Gaúcho, no All-Star Game de 2017. E esse amor tenha só aumentado quando visitou um estádio do Arsenal em 2019. O Hall of Fame Steve Nash é um torcedor fanático pelo Tottenham, que também entrou nessa onda de comprar times. Sendo um dos quatro proprietários do Vancouver Whitecaps, assim como um dos donos do RSD Marloca, como um muito tradicional espanhol. E talvez dessa lista ele seja o mais craque quando o assunto é futebol, esbanjando seu talento no All-Star Game. Galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso mostra para o YouTube que você curtiu no nosso conteúdo. E assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se for novo por aqui, aproveita e já se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continuando, o Ache o link que vai estar aparecendo aqui na tela. E falou!